Pois não. Contra eles, como é uma associação criminosa, contra eles se impõe a prática de vários crimes. Pós-cidade ideológica, a formação de quadrilha, que agora a nova lei chama de associação criminosa, o crime de vinculado, fraudes à licitação, é uma associação que se instalou, que se associaram de forma criminosa, se instalaram no SEBRAE e estavam fazendo desvio. Para os senhores terem uma ideia, a Seju vai dar mais detalhes, mas quase 20% do orçamento do SEBRAE está sob investigação. Seria quase 20% o montante do valor do orçamento do SEBRAE, que são quase 39 milhões de reais, foi o exercício que está em andamento. Quase 39 milhões de reais, não é isso? Quase 39 milhões de reais é o orçamento do SEBRAE. E esse valor, quase 20% está sob investigação e seria o valor que essa associação criminosa teria manuseado e suspeita-se da fraude em cima desse processo. Eu vou passar a palavra ao doutor Ricardo, da SEGUR, parceiro do Ministério Público, parceiro... Às vezes. Se inscreve-se... Tchau. 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 Obrigado.